Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Paissandu X Remo Palpite, saiba onde assistir, planejar e escalar 17-07 Paissandu e Remo se enfrentam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série Seu Confronto acontece nesta segunda-feira, às 20h em Belém, no Estádio Mangueirão. Confira nossos palpites, saiba onde assistir e veja as prováveis escalações para o jogo desta noite. A história conta com 125 clássicos entre Paissandu e Remo, com leve vantagem para quem visita o jogo posterior, que tem 39 vitórias, enquanto Paissandu tem 34 vitórias, além de mais 52 empates até agora em 12 rodadas disputadas até até agora são 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Na última rodada venceu o Amazonas fora de casa por 2 a 1. O Remo é o primeiro time na zona de rebaixamento com 13 pontos. Em 12 rodadas o time conquistou 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Na competição já são 3 jogos sem vencer, na última rodada perdeu para o Operário, e até jogou diante de sua torcida. Jogando em casa nesta segunda-feira, o Paissandu tem superioridade técnica em cima de sua atual posição na série C-Tipo de Aposta site de apostas com as melhores chances gols acima de 2,5 gols 2,50 na bet 365 isenção de responsabilidade. Este site é afiliado, e é alimentado por Odescanercom. Não há intenção de que as informações fornecidas sejam usadas para fins ilegais. É sua responsabilidade pessoal garantir, que todos os requisitos de idade e outros requisitos relevantes, sejam atendidos antes de se registrar em qualquer operador de cassino. Ao continuar a usar este site, você concorda com nossos termos de serviço e política de privacidade. Devido à mudança do status legal do jogo online em diferentes jurisdições, os visitantes devem procurar aconselhamento jurídico antes de visitar um cassino.